Milhares de judeus portugueses ou descendentes de portugueses morreram nas câmaras de gás nazis. É garantia da autora do livro Portugueses no Holocausto, que também ouviu testemunhos de refugiados a quem Portugal abriu as portas e escaparam assim à solução final. Quem trazia a cidadania no bolso nos dias em que os nazis chegaram ao poder, pôde partir, pôde voltar. Mas tantos ficaram sem escolha, portugueses ou luso-descendentes, que não escaparam às câmaras de gás. Só na Holanda contam-se 4 mil judeus com sangue lusitano. E essas pessoas, nessa altura, suplicaram a Portugal que os acolhesse em Portugal. Mas, na realidade, como não tinham nacionalidade portuguesa, o governo da época, portanto, do Estado Novo, não os recolheu e acabaram todos por morrer. Por um lado, o Estado Novo seguia à risca a lei. Só entrava quem tinha a nacionalidade portuguesa. Mas, por outro lado, fechava os olhos aos tantos vistos emitidos por cônfos, como Aristides Sousa Mendes, que salvou milhares. São João de Luz, onde havia um consulat português. E todos os juízes se aligam para ter um visa para Portugal. Mas as linhas eram muito longas. E eu não sabia... Meu pai não sabia onde era o consulat português. Então, eu pedi ao senhor na rua, e eu disse, eu falo francês. Meu pai não falava apenas alemão. Eu disse, você pode me dizer onde era o consulat português? E o senhor disse, mas, meu garoto, por que você me perguntou isso? E eu disse, nós somos refugiados de Hitler e nós queremos passar para Portugal. Então, ele disse, eu sou o consulat português, voici a minha carta, vim domingo às 10 horas. Ele nos deu um visa. E os portugues nos deu a permissão de ir à Coria. Isso é um dos lugares onde os refugiados estão indo. Passaram por aqui milhares e milhares de refugiados. Portugal, embora com muitas limitações e tudo, mas foi abrindo as fronteiras à passagem de refugiados. E, portanto, houve muita gente, sempre dezenas de milhares de pessoas, que se conseguiram salvar graças a isso. Alguns judeus que escolheram Portugal como porto e abrigo só conseguiram chegar depois de passarem pelo pior. Zina Lieberman. Vivia na Letónia quando a guerra começou. Estava de férias, numa cidade do interior, quando, no meio do conflito, perdeu de vista os pais para sempre e teve de sobreviver no gueto. Nós ouvimos no gueto, nós ouvimos os tiros. Nós vimos os filamentos das pessoas. É, ouvimos tudo. Ouvimos os velhotes que iam pelo caminho com as barbas lá, os religiosos, a rezar, a rezar, tudo. Do gueto para o campo foi um pequeno passo às mãos do regime, levados nos vagões, cheios, sem saberem do destino. No caso de Zina, Stutthof, na Polónia, o primeiro campo de concentração construído para lá das fronteiras alemãs. Quer dizer, quando chegamos, alguns morreram pelo caminho, porque era impossível. Chegamos lá ao Stutthof. Os alemães lá os SS com os cães e com tudo. Fizeram imediatamente a separação. E quando eu entrei para o campo, era... Aqui eu comecei a abrir os olhos. Era um monte daqui até cima, de sapatos de crianças, e um outro monte de sapatos de pessoas adultas. No campo muda a vida. Há gritos e fumo. Nós começamos a ouvir os gritos lá das pessoas e ouvimos a palavra crematório. A entrada era assim um portão, e não é bem um portão, e de um lado um e do outro lado eles imediatamente, de esquerda direita, de esquerda direita. Nós passámos... Os alemães. Os alemães, sim. Já era tudo alemães. Nós passámos... O grupo nosso passou todo. Passou, sobreviveu, e recorda a alegria sem fim quando os russos chegaram. Todos, quando chegavam lá, meteram-se em cima dos cavalos dos soldados, quer dizer, beijavam, faziam, beijavam, fizeram doidos. E os principais, um polkovnico, como se diz em russo, ou mais o outro, e não sei o que, eram todos os deus. Momento da libertação, mas de momento o peso todo. O que é que se passou com a minha família? O que é que se passou com tudo? Subiu-me tudo em cima. E era Margot, esta, e eu. Ficámos num cantinho, as duas, a chorar. E chegou a pé de nós um soldado. E eu disse assim, o senhor disse, porque vocês choram, vocês já estão livres. Quer dizer, neste sentido. Eu disse, sim. Quer dizer, não é explicação o que eu senti nesta altura. Ainda assim, entre os refugiados, houve quem saísse a tempo, nunca passaram pelo tormento dos campos, só pela pressa de fugir. Chegavam a Lisboa, que era a melhor porta de ligação naqueles dias, entre a Europa, a África e a América. Portugal era uma página em branco para a maioria dos refugiados, que do país só conheciam o vinho do Porto e as conservas de sardinhas. A maior parte era colocada nas zonas de termais e balneares, Caldas da Rainha, Ericeira, Figueira da Foz, Coria. Tinha um espaço para os albergar e um Estado Novo criou os donos da vista e das conversas com um povo, nada habituado à conversa política. Mas mesmo em Portugal, os refugiados chegaram a viver com o coração nas mãos. Sabia-se que Hitler queria cá chegar um dia mais tarde. Chegou a ser até aí coacionada a Operação Félix, que era uma operação de facto de invasão da Península Ibérica. Felizmente isso não aconteceu, felizmente para Portugal, felizmente para a Espanha também, felizmente também para os deuses desses dois países, mas na realidade era uma hipótese. Aliás, os refugiados, quando nós vemos os seus depoimentos da época, nós vemos que eles têm o medo que de facto Hitler venha para Portugal, não é? Os portugueses tiveram uma palavra a dizer no Holocausto, abriram as portas a muitos refugiados, salvaram milhares dando vistos nos países ocupados, Sousa Mendes não é o único, Alfredo Casanova em Génova, Lencastre de Menezes em Atenas, José Luiz Arxa em Paris, Teixeira Branquinho em Budapeste e a infanta Maria Adelaide de Bargança em Viena. De França, recorda-se a história do português José Brito Mendes, que arriscou a vida escondendo a pequena Cecil, cujos pais judeus foram deportados para os campos nazis.